Ansiedade de saúde, você já ouviu falar sobre isso? Com certeza, talvez, você já possa ter tido e não sabia. Mas hoje eu vou falar mais sobre isso. Mas antes, me dê essa moral, se inscreva no canal, me siga aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, aproveite e já deixe o seu gostei no vídeo. Bom, a ansiedade de saúde tem a ver com preocupações que envolvam a saúde da pessoa, que envolvam o seu bem-estar. E muitos pacientes têm como único sintoma do seu quadro de ansiedade a preocupação excessiva com a sua saúde. E as características principais que elas apresentam na ansiedade de saúde é uma desconfiança excessiva. Essa desconfiança leva os pacientes a se preocuparem muito com a qualidade dos profissionais que ela busca. Muitos pacientes pesquisam demais na internet o profissional que vai atender elas. Então ela quer saber tudo sobre ele, ela quer saber se realmente aquele profissional tem a qualidade técnica para abordar aquela situação que ela tanto se preocupa. Na ansiedade de saúde, os pacientes se preocupam demais com doenças diagnósticas e eles se preocupam geralmente com doenças mais graves. Por mais que os exames que o paciente faça dê um problema simples, ela sempre está acreditando que tem um problema mais grave do que foi demonstrado no exame. Essa pessoa tem também como característica uma desconfiança excessiva. Os resultados dos exames, ela acredita que o exame não foi bem feito, que aquele resultado não condiz com o que ela tem, que aquele resultado do exame não corresponde à realidade. Ela acredita que o exame que foi feito não foi bem analisado. Ela acredita que o profissional que realizou o exame não tem competência suficiente para realizar aquele exame. Inclusive, ela pesquisa demais sobre o profissional que vai realizar o exame para saber se ele tem realmente conhecimento para aplicar aquele exame, para realizar aquele procedimento. Ela desconfia também dos aparelhos que o médico está usando para realizar aquele exame. Ela acha que o aparelho está velho, que o aparelho não presta, que em outra clínica talvez o aparelho seja melhor. Então, ela também se preocupa muito com a questão do preço, porque se o preço do exame for muito barato, ela acredita que o resultado não vai corresponder à verdade. O outro ponto também que acontece é a insegurança. Ela nunca confia demais nos profissionais que ela busca, nos técnicos de enfermagem que ajudam os médicos a realizar o procedimento. Ela está sempre insegura e sempre está com dificuldade de acreditar que aquelas pessoas realmente podem ajudar. O outro ponto também que acontece é a incerteza. O paciente com o resultado do exame nas mãos, vendo que o resultado é negativo, ela ainda não consegue relaxar. Ela não consegue ter confiança no que ela está vendo. Ela mantém a incerteza. Então, ela acredita que o exame que deveria ter sido pedido não era aquele que o médico pediu. Ela quer um exame muito mais específico. E isso faz a pessoa gastar quantidades enormes de dinheiro somente com exame, não com tratamento. Porque ela acredita que ao descobrir o que ela tem, o problema realmente vai ser resolvido. Mas o problema nunca vai ser resolvido sem tratar a ansiedade. Porque há um nascimento corrompido do pensamento na mente dela que faz ela acreditar que ela nunca está bem de saúde. que ela nunca vai ter a solução que ela precisa sem descobrir o que ela imagina que tem. Que é uma doença gravíssima e que somente quando ela descobrir o diagnóstico é que ela vai ser uma pessoa liberta. Ela vai ser uma pessoa livre. Outra característica também que acontece é uma preocupação excessiva que a pessoa tem com os mínimos detalhes na hora de realizar o exame. Ela se preocupa tanto com isso que ela estuda o procedimento detalhadamente para poder saber se o procedimento realizado na clínica vai corresponder ao que ela leu. E essa leitura no Google, essa pesquisa excessiva no Google sobre inúmeras doenças faz o paciente questionar demais o médico faz ele fazer várias perguntas ao médico e mesmo fazendo tantas perguntas mesmo questionando o médico ela sai de lá desconfiada de que faltou falar alguma coisa. Ela está sempre ainda com incertezas com insegurança parece que nada está completo. E um outro ponto também é a ansiedade antecipatória. A pessoa fica tão ansiosa antes da realização do exame que muitas vezes acontecem mais sintomas na vida do paciente durante aquela semana que ele vai realizar aquele bendito exame que ela aí deseja. Por exemplo, uma pessoa que vai realizar uma endoscopia essa pessoa ela está com desconforto gástrico e na semana que antecede a realização do exame ela de tão ansiosa que fica começa a sentir um bolo na garganta dificuldade para comer passa a não sentir muito apetite então a quantidade de sintomas aumenta antes do procedimento devido a essa preocupação e ela acredita que o que vai ser revelado no exame é algo muito pior. Esses são os sintomas que os pacientes mais apresentam. E agora eu vou relatar o que aconteceu com a paciente minha para vocês verem como a situação é bem comum. Ela chegou para mim falando que tinha várias doenças vários sintomas em diversas partes do corpo e o que ela sempre fazia era pesquisar demais sobre doenças. Ela passava um dia no Google só pesquisando e estudando sobre diferentes doenças. Essa pesquisa excessiva faz com que ela se preocupe excessivamente com diversas doenças e faz com que ela acredite que em algum momento da sua vida ela vai ter aqueles sintomas que ela leu. E aí essa paciente minha começou a fazer vários exames e a maioria sempre dava normal mas ela estava sempre procurando fazer exames mais específicos e ela acreditava que o médico que acompanhava ela não sabia diagnosticar e muitas vezes ela ficava navegando em diversos médicos visitando médicos caros médicos baratos médicos que tinham avaliações altas no Google avaliações baixas no Google ela procurava várias opiniões. Ela também acreditava que o exame pedido não era aquele que foi solicitado que faltou pedir exames e muitas vezes ela acreditava que o médico não tinha conhecimento específico naquela doença que ela imaginava que apresentava. Então veja que o paciente não consegue relaxar e ela muitas vezes evitava sair de casa porque acreditava que iria passar mal. Então perceba que a ansiedade de saúde é extremamente deletéria para a vida das pessoas. Então se você apresenta um quadro de ansiedade de saúde é extremamente importante você procurar ajuda antes que as suas preocupações com doenças aumentem a um grau que não permita você fazer nada na sua vida que não permita você sair que não permita você relaxar em muitas das situações da sua vida. Agora me conte aí se você tem a ansiedade de saúde comente aqui embaixo comente aí quais foram os sintomas e preocupações com doenças que você mais apresentou. Também te peço que compartilhe esse vídeo e desejo um forte abraço e muita saúde na cabeça. e isso... e isso... e isso... e isso...